E aí, salve galera, tudo bem mozo voltando aqui, hoje vamos conversar aqui rapidamente, coisa rápida mesmo, sobre o game Jupiter and Mars, aquele jogo dos golfinhos, e eu estou com o jogo já há algum tempo, deu até um trabalhinho para conseguir, mas joguei ele por cerca de 1h30 a 2h mais ou menos, em dois momentos distintos, e fico um pouco triste até de falar do jogo, porque assim, na verdade, eu tinha uma expectativa alta desse jogo, não tinha comentado, mas eu esperava que o jogo fosse um jogo bacana, ele me lembra alguns jogos que eu joguei no passado, tipo Echo, The Dolphin, e até recentemente no PS4, que é aquele, eu não sei nem como é que pronuncia aquele jogo, chama-se Abzu, não sei se é assim que se pronuncia, mas é um jogo bem relax, bem em viagem, assim, que tem várias espécies de peixe e tal, é flat o game, e acho que ele até veio free já na PS Plus, ou eu comprei, eu não lembro, mas é um jogo também do mesmo cara que fez Journey, então é um jogo, uma parada meio sensitiva, meio emocional e tal, e eu quando vi as imagens, eu pensei, cara, isso aqui em realidade virtual vai ser bacana, vai ser uma aventura submarina legal e tudo, e vai ser legal de ver. Bem, esse Júpiter e Mars você controla um golfinho, né, na verdade é um casal de golfinhos, Júpiter é a fêmea, Mars é o macho, né, Mars é Marte, vocês sabem, são nomes de planetas, e eles andam ali numa terra que foi uma terra pós-apocalíptica, onde a terra foi vítima do aquecimento global, derreteu as calotas polares e o mundo se tornou um grande oceano, tudo ficou embaixo d'água, né, então nesse momento que você assume o papel dessa golfinha, né, vamos dizer assim, e sua função ali é explorar esse oceano e abrir caminhos, né, tem umas máquinas que parece que incomodam as pessoas, ou tentam ameaçar a vida marinha, e você com seus poderes de eco-locação, né, e também às vezes até de poder destruir algumas coisas e tal, com a ajuda do outro golfinho do macho, né, você pode mandar ele dar uma trombada nos objetos e tal, e ele parece ser bem forte pra isso, e aí você vai abrindo o seu caminho e vai, e vai avançando. Pra falar dos pontos positivos, o game é muito vasto, os mapas são gigantescos, ao ponto que até, e assim, é tudo muito parecido, então às vezes é muito fácil você se perder ali, e o jogo não te diz exatamente o que que você tem que fazer, então você vai muito de, da sua intuição mesmo, de tentar descobrir onde é que você tá, e assim vai, basicamente o jogo é um jogo de exploração, tem muitos colecionáveis pra você fazer, alguns são obrigatórios pra você avançar nas fases, outros nem tanto. A jogabilidade é toda feita com o DS4, e eu não imagino outra forma de se fazer, o que você pode escolher é se você vai mexer o golfinho com um movimento de cabeça, cabeça, né, ou se você vai ter o auxílio do direcional do DS4, tá, fica só uma escolha a critério sua, né, e você decide na hora lá, testa e vê o que que faz. O jogo tem um apelo ecológico, nítido, às vezes até um pouco maçante, fica até um pouco chato, mas tem seu valor isso aí, eu respeito e tudo. Assim, o que que me deixou muito, muito triste foi, cara, é, dá pra você jogar no pé, no flat o jogo, aliás ele começa no flat, né, então você pode escolher a opção pra jogar na realidade virtual. Eu joguei um pouquinho no flat, achei o jogo lindo, né, e aí quando coloquei o capacete, cara, que decepção, um jogo assim, um downgrade gráfico absurdo, é muito serrelhado, as cores ficam mais claras também, é muito borrado, a qualidade visual é muito ruim, assim, você nota a degradação da imagem, mas muito, não é uma coisa normal, a gente sabe que tem, né, não dá pra comparar a imagem flat com a imagem da realidade virtual atual, pelo menos não no Playstation VR, ou mesmo no Rift ou qualquer outra, tem perda de qualidade, mas nesse jogo foi muita perda, tá, e ao ponto assim, que se torna até desconfortável, tá, eu sei que esse é um jogo fácil de dar sinetose, mas eu tive sinetose horrível, como eu nunca fazia tempo que eu não tinha em jogo nenhum, e isso me preocupou até, joguei, tive que parar, depois tentei de novo, joguei, tive que parar, pode ser assim, eu fiz um dia à noite, outro dia de manhã, mas senti sinetose nas duas vezes, pode ser que eu não estivesse bem, sei lá, naquele dia, às vezes isso acontece, isso pode acontecer, mas eu acho que foi os gráficos, assim, muito feio, que eu querendo forçar ali a vista, não sei, mas assumo, tá, sem vergonha nenhuma, o jogo me deu uma sinetose violenta, até comentei com alguns colegas aqui, outros criadores de conteúdo, e cara, não tive como avançar no jogo, então assim, não tive como revisar esse jogo, e também, sinceramente, com a perda da qualidade gráfica, me fez, cara, desistir de jogar o jogo, porque não me dava prazer, né, além de passar mal, o downgrade gráfico é muito grande, então, o que eu vou fazer no futuro, isso é uma queixa, antes de falar do que eu vou fazer, isso é uma queixa que a maioria das pessoas que jogaram o jogo e revisaram, foram unânimes em falar, esse jogo precisa de um update gráfico urgente, tá, porque ele é até interessante, tem horas que fica bem bonito, você encontra algumas, umas landmarks, algumas, aquelas coisas, tipo, estátua da liberdade, submarinos, navios afundados, é, é, relíquias, né, vamos dizer assim, da população, enquanto o mundo ainda tinha continentes e tal, antes de ser tudo submerso, então, tem momentos que parece que são bem legais no jogo, eu não consegui chegar em boa parte deles, tá, mas, em uníssono, todo mundo diz, cara, esse jogo está muito mal otimizado para a realidade virtual, tá, e, e é um, é uma escala, assim, meio, é grande, sabe, fica, sei lá, acho que alguma coisa me fez dar sinetose ali, então, enfim, claro que não, que isso aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer com vocês, mas acho que é uma, uma conversa que eu tinha que ter, de honestidade mesmo, e, e dizer, cara, eu vou jogar esse jogo, porque eu gosto do tema, mas eu vou jogar ele, é, flat, e até trago depois para vocês o review, final do jogo, mas, é, eu vou dar um tempo para ver se sai o patch gráfico dele, e, e ver se eles conseguem melhorar essa questão da realidade virtual, que ficou muito aquém do desejado, tanto é que vocês viram que houve um lançamento, depois ninguém mais falou no jogo, mas é porque, geral mesmo, uma galera que experimentou, não, não curtiu, por conta desses problemas que eu falei para vocês, é isso aí, era essa a conversa que eu tinha que ter sobre esse jogo, mas, friso que vou, né, assim que a quantidade de coisas aqui para revisar no canal der uma diminuída, eu vou jogar esse jogo flat, eu vou deixar, estou com ele instalado aqui em casa, no meu, no meu PS4 da sala, e, naquelas horas que eu tenho, estou sozinho com as meninas, eu não posso estar totalmente imerso, porque senão elas destroem a casa, aí eu vou lá, vou dar, vou jogar de pouquinho em pouquinho, vou fazer, gravar aqui os gameplays, e trago para vocês uma opinião, melhor, sobre esse game, pelo menos no flat, né, no VR, eu, para mim, está injogável, essa, essa é a verdade, é isso aí, pessoal, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês, espero que vocês tenham curtido, volto mais, em breve, com outras informações sobre realidade virtual, valeu, obrigado, fui!